Fala meus amigos, tudo bem? Eu sou o Andarilli e no vídeo de hoje vocês conferem mais uma aventura de Subnautica que eu não trago para o canal há cerca de 6 meses, cara. O jogo que eu gostei muito de jogar, só que eu parei porque a gente chegou a uma fase de exploração quase máxima e o jogo de lá para cá teve tanta atualização, tanta coisa nova, que eu não sei nem como começar o jogo novamente. Aliás, eu sei, o jogo me forçou a começar um jogo novo. Não sei se foi uma reinicialização forçada de tudo, um hype que deu, provavelmente sim, porque saiu muita coisa nova. Mas quando eu fui reinstalar o game, em vez de estar salvo, meu perfil estava totalmente deletado e eu não mandei deletar. Então eu acho que foi um hype forçado e vamos seguir para a criação do novo mundo, cara. Você que gosta da série do Subnautica, deixa aquele diáter velho e bom like. E você que está chegando agora no canal, se inscreva para poder acompanhar nossos vídeos e lives diariamente, beleza? Vamos para a aventura, galera. Start new game, sobrevivência, que é o modo que você sente fome, sede e morre e perde oxigênio. E aí vamos nós, cara. Saiu tanta coisa nova na atualização do jogo. Eu vou até mostrar para vocês o começo do jogo novamente, aquela entrada. Não sei se mudou alguma coisa, vamos ver. Vamos ver se mudou alguma coisa. Esse começo... Olha para cima. Olha o melhor difícil, feliz ano novo. Mentira, a nave que explodiu, você está caindo no planeta alienígena, que só tem água, seu filho da mãe. Tu vai sobreviver molhadamente, cara. Olha isso. É, o começo está igual ainda, não mudou muita coisa. E toma essa porradinha na cara, vai ficar de boa. Parece que não mudou muita coisa a entrada, mas eu queria mostrar para quem não teve oportunidade ainda de conferir a nossa playlist no começo. Tem tudo aqui embaixo na playlist. Na parte antiga, vamos ter começado do zero. Isso é muito bom por um lado, cara. A gente vai conseguir explorar tudo novamente, esse jogo é muito bom. E com muita coisa nova, inclusive. Ah, eu botei o jogo em português agora. Pega o extintor e apaga. O botão direito, vai usar o extintor. Ok, mesma coisa, não mudou muita coisa a mecânica. Certo. Então, é isso aí. O jogo já mostra automaticamente. Tá bem. Ela está falando, basicamente, do nosso inventário. Maravilha. O inventário continua o mesmo, HUD. Esse aqui é tipo o nosso tablet que a gente vai usar para tudo. Para o nosso inventário. Quando a gente pode craftar. Ah, mas tem coisa nova para craftar aqui, cara. Olha isso. Hatching enzymes. Isso não tinha não, cara. Floating air pump. Isso também não tinha não. Tem muita coisa nova, cara. Muita coisa mesmo. E a gente tem que explorar mais ainda conhecimento. Porque isso aqui é o basicão do basicão. O que é isso? Ping manager. Olha, cara. É tipo, você consegue marcar com cor agora o que você tem? Talvez. Não sei. Nossas sobrevivências. Nossos logs de sobrevivência. E aqui, nosso banco de dados. Ou seja, cara. Esse aqui é o nosso tablet de sobrevivência. Aqui é o fabricador. Continua o de recursos. Sustento. Pessoal. As nossas ferramentas. Ok. Tudo em português agora. Está maravilhoso. Delícia. Tudo em português. Antes era inglês. Precisa de reparo da cápsula de sobrevivência. Precisa de céu de energia. Aqui não tem nada. No armazenamento tem alguma coisa escondida. Tem um sinalizador luminoso. Vamos pegar. Água filtrada. E uma comida. Caso precisamos comer alguma coisa agora. E aqui, armário médico. Pegamos um kit. Kit de fabricador. Aqui é um fabricador de kit médico. Por que não vem mais? Abre armário. Não tem nada, cara. Ele está fechado. Ok. Ele abriu o armário, mas não tem nada. Ok. Tudo bem. Não tem nada para a gente. Aqui o danificador. Está tudo quebrado. Tudo bem. Vamos para o que interessa, cara. Ar puro, finalmente. Dica aquilo ali, cara. Eu acho que a gente nasce em lugares aleatórios nesse jogo. Essa é a nossa cápsula. Vamos entrar na água para ver o que a gente consegue descobrir. Ok. Tá bem, hein? Atenção. Detectando de nível de radiação local. E aqui são esses peixinhos que a gente pode comer também. Vamos pegar o Chalda Beans. Isso. Eu estou sem oxigênio. Caraca, já. Eu esqueci que a gente tem pouco... Ah. Estou sem traje. Eu peguei o Chalda Beans. Vamos comer ele. Que é sempre bom, cara. Vamos fazer um peixinho frito. Pega um pouco de ferro. Porque é material para a gente começar a construir as coisas. Cacete. O que é isso, velho? É ele que está gritando aqui comigo? Vai morrer, cara. Vou te comer. E ali... É ali que tem o bicho... O Jacarebanguela. Meu Deus, cara. Olha, eu vou falar uma parada para vocês. Esse jogo é muito bom. Ele tem uma sobrevivência insana. Mas tem muito monstro. Dá medo. Eu tenho um pouco de cagaço. Toda vez que eu vou entrar para gravar esse jogo. Toda vez que eu vou jogar. Eu tenho um cagaço bonito. Mas tudo bem. Isso faz parte. Sustento. Vamos fazer um alimento cozido. Mais um peixinho. Caga beans. Vou te comer. E agora, cara. O que a gente pode fazer? A gente precisava daquela... Daquele... Daquela ferramenta que descobre as coisas. Eu esqueci o nome, cara. Vamos ver se eu consigo achar aqui. Ferramentas. Essa aqui. Digitalizador. Precisa de bateria. Titânio. Também precisamos de ferramenta de reparo. E a faca de sobrevivência. Precisamos de tudo, cara. Precisamos de tudo. Precisamos de base ainda. Tudo bem. Vamos fazer a fábrica do de reparo? Sei lá se vale a pena agora. Vamos começar do começo. Tá bom. Vamos fazer aqui. Vamos fazer o digitalizador. Para gravar as informações. Bateria e titânio. Eu não tenho bateria. Nem tenho titânio. Vamos ter que achar. Titânio, acho que eu sei onde eu acho. Aqui embaixo. E bateria, velho. Bateria. Vamos ter que achar em algum lugar por aqui. Lanterna. Faca de sobrevivência. Ferramenta de reparo. Tudo bem. Um traje de radiação precisava ser feito também. Tá bem. Tá bem. Vamos comer esse diardia beans logo. Obrigado, diardia beans, pelos seus nutrientes. Agora volta para a água, Daly, que você está apenas começando, cara. Vamos ver se a gente encontra alguma coisa interessante aqui do tipo de bateria. Titânio. Nada aqui. Olha, cara. Vários escombros. Quartzo. O que é isso aqui? Nada. Escombros da nave. Da aurora que quebrou. Titânio. Olha, isso aqui é oxigênio para a gente. O que é isso? Fragmento de siglide. É isso que a gente precisa também, cara. O siglide, que é para a gente andar mais rápido. Eu preciso fazer o scanner. Opa. Opa. Calma, 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 calma. Eu esqueci que a gente tem pouco oxigênio nessa parte. Ok, cara. Porra, o que é isso? Esses barulhos bizarros. Recursos, material. Dá para fazer titânio. O material que a gente coletou. Beleza. Agora a gente consegue fazer bateria com cogumelo. É isso mesmo. E agora vamos tentar fazer a ferramenta. Digitalizador. Maravilha. Conseguimos. Cara, o jogo é assim. Tu vai ter que explorar ao tempo, com o tempo, tudo. Pegando aos poucos. É muito louco. Scanner. Portátil para analisar diagramas de tecnologia. Ou seja, vamos descobrir como é que faz aquele siglide agora, cara. Será que é assim? De cara? Vamos ver. Scanner. Vamos pegar essa raia para a gente comer. Pega, pega. Não dá para comer a caia. Não dá para pegar ela. Tudo bem. Digitalizador de siglide. Ok. Descobrimos um de dois. Falta mais... Falta mais um, cara. Falta mais um para a gente descobrir como é que faz o siglide. O que é isso aqui mesmo? Sal. Pega cogumelo para caramba, que vamos precisar para fazer também as baterias. Oxigênio. Você tem oxigênio e levanta. Isso. Inspira um pouquinho e volta. Porque o siglide vai ser nosso primeiro transporte. Vamos dizer. É como se fosse a tua scooter debaixo d'água, cara. Sem ele, você se ferra. No começo. Tem que ter para poder nadar mais rápido e fugir dos monstros também. Ah, siglide! Consegui! Ótimo! Vamos ver se eu consigo fazer o siglide logo, cara. Precisa de bateria, lubrificante e fio de cobre. Bateria, a gente consegue fazer aqui. Precisa de mais minério de cobre. Ok. E siglide. Precisa de lubrificante. Lubrificante a gente consegue como? Fazer lena. Mentira. E aqui faz o fio de cobre também. Beleza, galera. Vamos sair para buscar mais cobre. Eita, rapaz. Já ficou de noite o negócio. Eu odeio a noite no oceano, cara. Eu tenho um pouco de medo. Depois eu descubro tudo. Vamos pegando os cogumelos. A bateria. Vamos ver se eu descubro algum minério de cobre aqui. Isso aqui é quartz. Cogumelo. Quartz. Aqui! Vem, meu irmão. Me dê uma pedra de calcário. Pegamos titânio. Não, cara. Eu quero cobre, cara. Eu quero cobre. Isso aqui é bom para comer. Pega ele. Pega o saco de água. Esse peixe é bom. Esse peixinho é comida. Comida e bebida. Vamos lá. Aproveita que está ficando de noite. Não tem jeito. Tem que comer e beber. Fazer uma comidinha para nós. Sem sal. Quero fazer comida sem sal. Faz o aerossaco. Aerossaco, velho. Que nome bizarro. Água filtrada. É com aerossaco que dá para fazer, né? Tudo bem. Ferramenta, bexiga de ar. Olha isso, cara. Uma reação química produz um gás mais leve que o ar para uma flutuabilidade pessoal. Que loucura, velho. A gente consegue ficar flutuando com aquele peixe. Que irado. O peixe não é para isso. Mas antes, vamos comer. Você. Obrigado. Falta o minério de cobre para fazer a bateria. Para fazer o fio de cobre também precisa da bateria. E o alvejante. Que é o material que é o lubrificante. Imagino que seja o único. Porque não tem nenhum lubrificante escrito aqui. Não tem a... Não vi. Nada de lubrificante por aqui. Vamos lá, galera. Vamos seguindo para essa treta, velho. Eu tinha que ter feito uma faca também. Mas tudo bem. Eita, rapaz. O que é isso? E aqui embaixo? Olha. Pedra. Arenito. Ouro. Isso aqui. Prata. Ouro e prata sim, cara. Que delícia. Nem foi muito longe. Ortiga venenosa. Sai perto, velho. Venosa. Tá maluco? Eita, porra. Isso aqui é oxigênio para nós. Pega esse oxigênizinho aqui bonito. Vem. Vem. Um. Ok. Vamos ver se eu consigo descobrir mais alguma coisa. Olha, balcão de laboratório. Tem muita coisa aqui para a gente descobrir também. Cobrimos o balcão de laboratório, cara. Para que serve isso? Será que a gente consegue fazer alguma coisa com ele? Oxigênio. Uou. Será oxigênio? Sobe. Ah, cara. No começo a gente precisa fazer um galão também. Quase que eu morri. Quase que eu morri, avogado. Tudo bem. Olha a aurora de noite, cara. Que bizarro que fica esse planeta. Essa lua enorme. É muito bizarro. Eu não sei nem onde que está a próxima ilha. O que é isso aqui, cara? Coiando. Ah, são os tubos de corais. Tudo bem. Está ficando de dia. Deixa eu ver se eu consigo fazer logo a faquinha para pegar exemplo de coral. Preciso de silicone, cara. Para fazer a faca. Preciso de algum aglomerado de sementes de alga trepadeira. Já sei onde que fica essa alga trepadeira. É perto do monstrinho. Aquilo ali, cara. Ai, meu Deus. Tomara que o Jacarebanguela não esteja ali. Vamos lá, Jacarebanguela. Esteja dormindo, por favor. Dá para me auto-scanear. Que bizarro isso. Está ali. Ok. Água trepadeira. Como é que eu pego ela? Eu tinha que bater com ela. Ok. Não, não dá. Bate nela. Água trepadeira. Eu não consigo, cara. Opa, sei o oxigênio. Volta. Nossa, quase que eu morro afogado. Volta. E vamos pegar todas essas pedras aqui, cara. Minério de cobre. Maravilha. E você? Ok. Vou se pegar mais. Pega esse aerossaco. Vem. Minha data está cheio. Droga. Volta para a nave. Ah, cara. Eu vou fazer mais um cilindro para a gente. Precisa de vidro. Eu tenho como fazer vidro. Eu peguei quartzo. Prepara aqui. Vidro. Maravilha. Faz logo um cilindro para a gente poder respirar melhor. Cilindro de O2. Maravilha, cara. Mais um cilindro. Agora a gente consegue respirar por mais tempo. Olha, nosso oxigênio. Foi de 45 para 75. Estamos avançando. Na ladeira também seria bom fazer, cara. Eu vou ter que sair daqui para buscar aqui. Emergência. Seismic readings sugerem que uma detonação quântica tenha ocorrido no motor do aurora. O reator central de madeira do céu vai chegar em um estado super crítico. Em T-. 10. 9. Isso, cara. 8. 7. 6. Está contando por quê? Vai explodir agora já? O que é isso, cara? É a explosão da aurora. Caraca, velho. Uou. Agora já era. Agora já era. É agora que chama todos os monstros para cá. Ui. É a hora do terror, cara. Ok. Tudo bem, bichos enormes. Eu estou preparado para vocês. Pode chegar. Pode chegar. Chegar não. Eu estou com um pouco de medo. Vamos lá. Armário é prova d'água. Eu fiz o armário, cara. Armário é prova d'água. Só que eu posso colocar debaixo d'água. Para poder ficar coletando mais itens. Vou jogar ele aqui embaixo. Ela tem que ficar voltando toda hora lá em cima, entendeu? Vamos colocar ele aqui. Vamos colocar ele aqui. Armário. Ok. Ok. Pegar armário. Open storage. Ele cabe quanto? Cabe um pouquinho. Vamos botar esses cogumelos aqui que não precisa de tanto agora. E vamos sair para pegar mais material. Vamos com mais oxigênio. Vamos pegar essas... Opa. Tubo de coral. Cara, eu precisava muito bater nesses tubos de corais aqui para pegar eles. Uma faca, cara. Mais cobre. Maravilha. É isso que eu preciso. Vamos preparar logo o fio de cobre. Que é um dos materiais para o Seaglide. O que mais a gente pode fazer? Bateria. Está faltando cobre ainda. Ok. E essa faca aqui, bicho louco? Precisa de silicone, meu irmão. E para fazer o silica, precisa de aglomerado de semente de alga trepadeira. Já sei o que é. Só pode ser aquela frutinha que dá na alga, cara. Só pode ser isso. Vamos lá pegar. Será que esse era o saco aqui que a gente comeu depois, cara? Eu acho aquela coisa amarela ali. Está vendo? Aquela frutinha amarela. Só pode ser isso, meu irmão. O problema é o jacaré banguela que fica na região. Ele está ali. Caraca, velho. Ele está ali, meu irmão. Não faz isso comigo ou não, bichão. Dá uma chance para a gente aí. Vai. Uma apenas. Respira e volta. Estou com 60% de vida ainda. Ele está ali, ele está ali, ele está ali, ele está ali. Ele está ali perto, cara. Vamos pegar a semente ali do outro lado, então. Tem outra ali. Cacete, meu irmão. Caraca, cara. Eu vou ter que me arriscar. Ele está vindo, ele está vindo. Ele está vindo. Putz, grila. Calma, calma, calma. Ele pegou o material. Ah, ele pegou. Ah, ele pega esse negócio. É verdade. Ele pega o ferro para não atacar a gente. Então, já deixa ele na mão e taca no chão o material, caso ele venha. Ok, ele se afastou. Marilho, corre agora, meu irmão. Corre agora, cara. Ele está ali ainda. Cacete de agulha. Vamos embora. Tem que agora. Tem que agora. Agora, 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 agora. Vai, 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 vai. Pega, 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 pega a semente, porra. Caralho, ele está vindo. Caralho. Ai, meu Deus, ele está vindo. Putz que pariu. Ai, estou com a ação ainda. Estou morrendo, cara. Estou morrendo de ação. O bicho está foda. Ai, pegamos o bumerangue ainda. Ai. Ele saiu. Por isso que ele saiu. Respira. Está bem. Calma. Carilho. Está tudo tranquilo. Todas as ordens. É o suficiente. Eu peguei uma só. Não peguei uma só? Putz, cara. Eu peguei uma só. Eu consigo fazer silicone? Lubrificar. Ah, lubrificante aparece agora. São três, cara. São três apenas. Filha da mãe. Vamos cozinhar o bumerangue. Caraca, eu tenho que voltar lá, cara. Caraca, eu preciso... Ah, kit médico. Agora está vindo para mim. Já usei. Maravilha. Consegui pegar mais um? Não. Tem que fabricar ainda. Ok. Então, galera. Pegamos um desses. Deixa aqui no armário. Para não perder. Chumbo também. Olha, tem chumbo agora, cara. Será que vai ter arma de... Chumbinho aqui no jogo? Será que botaram isso? Cara, mudou tanta coisa do jogo. Tanta coisa foi adicionada no jogo. Que ainda está em acesso antecipado. Diga-se de passagem. Olha ali no canto direito da tua tela. Fevereiro de 2017. Olha o número da atualização. Toda hora esse jogo atualiza. Isso é muito bom. A gente nem foi lançado. Ainda tem como você fazer uma roupa. Tiro tipo homem de ferro. Que você vai andando embaixo da água, cara. É muito doido isso. Caraca, está vindo ali o jacaré banguela. Jacarezão. Jacaré. Deixa eu pegar aqui rapidinho. Tá? Eu não quero atrapalhar você nem tua família. Eu só quero um pouco de água trepadeira. Pega. Pega mais. Pega mais. Está vindo. Caralho, tem mais. Tem três aqui. Caralho, a família inteira. Maderinho. Puta, estou com 50 de vida. Ai, 54. 54 de vida, cara. 50. Ai, está vindo. Caralho. Caralho. Não, olha para trás. Olha para trás. Olha, está vindo ali. Parou. Eu não estou nervoso, galera. Isso é apenas um teste de... Para ver se vocês acreditam ou não na minha atuação. Ei, passei no teste? O que vocês acharam? Mentira, cara. Estou me cagando. Eu quero entrar logo aqui na cápsula. Fazer logo o meu bumerangue. Oh, o meu ciglide. Oh, a faquinha. O que eu faço agora? Acho que a faca. É, tem que fazer a faca, cara. Para poder quebrar o coral. Mais dois silicones aqui, vai. Mais dois silicones logo. Pelo amor de Deus. Silicone ou ciglide? Silicone ou ciglide? Caraca, meu irmão. E agora, meu irmão? É agora, não é da verdade? Eu tenho três aqui. Daria para fazer o lubrificante. Para fazer o ciglide. Eu vou fazer o ciglide. Porque ele é mais rápido para buscar e fugir dos bichos maus. Ok. Tá, vamos fazer o lubrificante logo para garantir. Agora vamos fazer... A bateria que está faltando. Precisa de minério de cobre. Eu não tenho ele aqui. Vou ter que buscar algum aqui embaixo. Vamos logo buscar esse milhão de cobre aqui. Deve ter alguma pedra que tem que ter. O que é isso aqui mesmo, cara? Ovo. Vamos pegar esse ovo. Embaixo vai ter... Eu tenho medo de entrar nesses lugares aqui. Sem arma, cara. Sem o ciglide. Que pode ter um bicho que explode. Não posso ficar dando mole. É um animal que explode. Pelo menos tinha. Não sei se colocaram o outro. Mas... Vamos lá. Eita, aquele ali que explode. Olha, que bicho feio. O sol está se pondo. Isso é horrível para mim. Horrível. A noite do oceano. Pega aí. Chumbo. Tá, tudo bem. É isso aqui. Cobre. Achei cobre. Finalmente. Vai. Vem, vem, vem. Vem, pega para mim. Pega aí, buberangue. Maravilha. Tem comida e água garantida agora. Beleza. Lar, doce lar, entre aspas. Não é nossa casa ainda. É apenas um lugar para se proteger. Bateria. Falta fazer. Fazendo a bateria. Vambora, bateriazinha. Agora vamos lá, galera. Finalmente fazendo o ciglide. Ah, delícia. Agora sim, velho. Estamos de scooter na água. Vamos dizer assim. Está cheio de inventário? Já sei por quê. Bota tudo isso aqui. Para lá. Pega o ciglide. Maravilha, galera. Estamos com o ciglide. Agora sim, essa carga vai fazer a gente andar muito mais rápido. Vamos só fazer comida e água para a gente não morrer de fome. Não é não, peixinho bonitinho? Água. Aerossaco. Esse peixe na minha mão, ele faz água. Já vamos fazer mais uma e beber. Agora vamos pegar o kit médico. Vamos usar porque a gente está com pouca vida. A radiação está acabando com a gente. E agora deixa eu ver o que falta para fazer a faca. Preciso de dois silicones. Vamos pegar o aglomerado de trepadeira. Faltam quantos aglomerados de trepadeira? Lá naqueles monstros safados. Vou ter que voltar para lá. Volta mais uma. Vamos lá buscar, cara. E aproveitar e mostrar o ciglide para vocês. Olha aí, galera. Ele ilumina a nossa noite. Ele tem uma espécie de mapa. Ele mostra a altura do terreno, aproximadamente. Então vamos lá. É para cá. Olha como é que ele vai rápido. Ele tem uma energia própria. Eita, rapaz. Está aqui o bichão. Eu não estou com medo. É apenas um teste para ver se você acredita em mim ou não. É... Vai lá, vai, vai. Pega. Pega, 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 pega. Peguei, 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 cara. Peguei, cara. Calma aí, meu irmão. Vai, narilho. É... Agora posso fazer a faca. Falta fazer a faca. Isso. Faltou. Vamos lá, cara. Ah, meu Deus. Caraca. Trepadeira. Eita. Não. Trepadeira. Ninguém faz trepadeira. A gente pega a trepadeira. Agora, faz a faca. Pega a trepadeira. Será que você me entende? Fazemos a... Feita a faca. Delícia, cara. Faquinha na mão. Ok. Olha a faquinha. Olha a faca. Ih, caralho. A faca está bugada. Calma aí. A faca funciona na água? É só na água. Ah, na água. Agora sim, cara. Por que eu peguei a faca? Para fazer isso aqui, meus irmãos. Pega a faca e dá uma porrada. Pronto. Pegamos o coral. É assim que faz. A faca serve para isso. Para cortar as coisas. Fluc. Beleza? Vamos pegar um pouco mais de semente, cara. Vou ter que enfrentar esses monstros bizarros. Não tem jeito. Eita. Calma. Calma. Está de boa, hein? Está de boa. Ah! Ah! Olha. É! A boca dele é grande. A boca dele é grande. Vai embora, filha da mãe. Não tem mais ver de você, não. O que está falando ali embaixo? Viu a mensagem ali embaixo? Isso. Porte a alga, tripadeira, porra, faca. É isso mesmo. O que eu vou fazer? Corta. O inventário está cheio. A desão detectada. Opa, opa. Mais um, mais um. Se afasta um pouquinho. Isso. O inventário está cheio, cara. Vamos para a base de desvaziar ele. Vamos desvaziar. Fazendo o quê? Faz logo o titânio, que a gente precisa com o material da nave. A gente faz titânio. Faz mais, uma porrada. E a gente vai ter que fazer, cara, um compartimento portátil para poder fazer o nosso ciglide. Ou melhor, para fazer o nosso simófico, aquele submarino pequeno. É o ideal para tudo. E o nosso... É. Como é que se fala? Ciclopes. Que é a maior nave de todas. E tem a grava esfera? Olha isso, cara. Para ter objeto. Cara, tem muita coisa nesse jogo. É muito louco. Estamos apenas começando. Novamente. Nesse mundo bizarro do Subnáutica. Mundo aquático do Subnáutica. E aqui temos nossa faca, rapaz. Estamos armados agora. Ninguém mexe com a gente. Não tem mais medo de nada. Nem dos monstros marinhos. Quer dizer... Eu não posso garantir isso, cara. Mas aqui está a aurora. Esse planeta cercado de água. Você que está gostando da série do Subnáutica. Deixa aquele teu velho e bom like. Aquele teu gostei que ajuda demais, cara. E você que não é inscrito no canal ainda. Se inscreva no canal para poder acompanhar nossos vídeos e lives. Não esqueça de clicar no sininho aqui de baixo. Para poder receber alerta do YouTube. Com a notificação de quando tem vídeo e live rolando, cara. Muito obrigado pelo seu carinho. Nos vemos no próximo vídeo. Fiquem bem e um forte abraço.